Fala aí galera começando mais um vídeo aqui no canal como aqui no Mercado Mix Matheus e vamos lá sair fazer umas compras né a gente vai comprar uns camarãozinho lá neném olha lá fala assim Oi galera Oi pessoal aí pessoal fala aí para eles bora fazer compra fala oi pessoal bora né e vou mostrar para vocês ver um pouquinho das nossas compras aí tá bora comigo Ah tá aí veja aí também nosso trajeto até aqui tá fica nóis aí quem tá com saudade de teixeira aí já dá uma olhadinha aí as pessoas estão lá na Europa Portugal que sentem saudade dessas terrinha aqui no canal você vê tudo bora com o lixibô E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí